Hoje é dia de muitos reviews, então eu vim testar alguns produtos aqui pra vocês. Cara, a outra pessoa não tem nem vergonha na cara, cara. A gente vê esses produtos tentando… Mas deixa, vai testar. Ai, Diego, mas eu não gosto, acho que… Vai! Bastante produtinhos aqui, tá? Muitos produtinhos. Eu tava abrindo, mas já fiquei chocada com isso aqui. Olha que coisa mais linda. E detalhe, tem um preto cremoso aqui. Deixa eu… Tá bom pra você? Vamos ver o preto cremoso? Tá, mas… Olha esse iluminador. Vocês conseguem ver? Eu, particularmente, achei as sombras extremamente pigmentadas. Principalmente as cintilantes, olha isso. Próximo! Veio também um gloss. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é… Eu vou passar no lábio esse, ó. Tá vendo? Tá vendo? Para, não! Calma! É que tinha que tirar um pouco do excesso, ó. Ele é bonito. O pessoal ali na live tá falando que ele muda de cor com o pH da pele, ó. Ali dentro veio mais um gloss incolor. Vou mostrar pra vocês, é porque eu tô na onda disso aqui. Ó, um gloss incolor, que eu gosto bastante. Agora, isso aqui você não tá preparado. Olha isso aqui. Meu Deus! Posso ser bem sincero? Vocês estão vendo verde. Aqui, pessoalmente, eu vejo azul com roxo. Só pra vocês terem mais ou menos ideia do rolê. Calma, também não é assim. É isso, irmãs. Esses foram os testes de hoje. Tchau, gente.